O meu marido é corno, é corno, é corno, é corno, é alifantaria. Já sabem qual é? A filha mais velha é pu, é pu, é pu, poderosa e empresária. O filho do meio é pan, é pan, é pan, pastelaria e centeiria. Esta agora é panaceixas. A filha mais nova é pu, é pu, é pu, formada em veterinária. Já não vi a Lady Gaga desde os meus tipos de infância, nem nada, nem ninguém apaga a sua grande importância. O dia a meio do passeio, lembro-me quando eu fiz, a jogar ao sete e meio, ambos perdemos os três. Apesar de muito nova, ajudava o pessoal, a brilhar em toda a prova, dando a escrita como na oral. Cozou o color de inglês, corajoso de evitar, só que me fiz, tivemos três, isso é ela a gaguejar. A filha mais velha é pu, é pu, é pu, é pu, poderosa e empresária. A filha mais velha é pu, é pu, é pu, é pu, é pu, formada em veterinária. Bora, 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 bora. Hoje mantém-se bonita, apesar de muitos tiques. O meu marido é corte, é corte, é corte, é corte. A filha mais velha é pu, é pu, é pu, é pu, poderosa e empresária. O filho do meio é pão, é pão, é pão, é pão, pastelares e inteirinha. A filha mais nova é pu, é pu, é pu, formada em veterinária. A filha mais velha é pu, é pu, é pu, ima é dor. O livro é pão, é pu, amém. A filha mais velha é pu, 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 em electromagnetic de